A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado o solicito de sua subscrição. Na dada reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas e apreciação do plenário. Projeto de lei 1721-2020 para primeiro turno, acrescento o artigo 8º dígito E à lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a isenção de ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. O autor é o deputado Celindo Cintrossel, o relator é o ilustre deputado Cássio Soares. Eu pergunto se tem condições de ler o seu parecer. Tem condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. De autoria do deputado Celindo Cintrossel, a proposição, o projeto de lei nº 1721, tem como finalidade acrescentar o artigo 8º, a linha E, a lei nº 6.763 de 26 de dezembro de 1975, para dispor sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, relativo ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A CCJ, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da comissão antecedente. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer. Como a proposição objetiva ampliar os benefícios existentes, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1. No que se refere ao impacto financeiro orçamentário da proposição que compete a esta comissão avaliar, reforçamos que já está em vigor, até 31 de dezembro de 2022, a isenção das operações com energia elétrica para as entidades educacionais subvencionadas pela CEMIG, bem como existente a redução da carga tributária para 6% para as instituições públicas de ensino superior. Lembramos que a ampliação pretendida pelo projeto somente surtirá efeitos após aprovação pelo CONFAS, ocasião em que haverá impacto na receita. Na hipótese de que essa autorização ocorrer antes de 31 de dezembro de 2022, o impacto será insignificante, visto que parte dos benefícios já possui isenção e outra parte tem a carga tributária reduzida a 6% conforme mencionado. Este relator concorda com o substitutivo nº 1, que viabiliza a ampliação dos benefícios condicionados à aprovação do CONFAS e entende que os proveitos sociais que a aprovação do projeto trará, superam em muito o impacto na receita do Estado, que tende a ser insignificante considerando o pequeno número de instituições envolvidas e os benefícios fiscais já existentes. Sendo assim, Sr. Presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1721 de 2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, é em votação o parecer. Seus deputados, que estiverem de acordo com o parecer do deputado Cássio Soares, permaneçam como se encontra, aprovado. Então está aprovado o parecer do deputado Cássio Soares ao projeto de lei nº 1721. Projeto de lei nº 2009, barra 2020, institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. Autor, deputado Rafael Martins, relator, deputado Ulisses Gomes. Eu pergunto se está em condições de ler o seu parecer. Sim, presidente. Ulisses Gomes, obrigado. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei 2009-2020, de autoria do deputado Rafael Martins, o projeto de lei empígrafe institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. A proposição em estudo tem por objetivo instituir a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram o ensino da rede estadual de ensino. Em seu exame preliminar, a CCJ entendeu que o conteúdo do projeto está incluído no rol de matéria de competência concorrente nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República. Considerou ainda que, embora disponha principalmente sobre a implantação das hortas dos escolares, a proposição em exame trata também da realização de atividades do cunho pedagógico como cursos e palestras e argumentou que a proposta nesse ponto desvia da base nacional comum curricular. De acordo com o seu parecer, cada escola estadual deve avaliar a integração da atividade de horticultura na sua proposta pedagógica, observando para isso a BNCC e o currículo referência. Por fim, a Comissão Jurídica avaliou que o Ordenamento Jurídico Mineiro já conta com uma lei específica sobre educação alimentar e nutricional, lei que é bem conhecida e também dispõe sobre hortas em escolas. A lei número 15.072 de 2004, nesse sentido, apresentou então o substitutivo número 1 para consolidar a matéria da proposição no corpo da referida lei. Em análise de méritos, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concordou com os argumentos consignados no parecer da comissão precedente e acrescentou a determinação de que seja destinado espaço físico para a plantação de hortalistas leguminosas e leguminosas, podendo encontrar objeções de variadas ordens, inclusive situações em que o imóvel ocupado por uma unidade em sido não disponha de espaço compatível com essa atividade. Destacou ainda que a criação e manutenção de uma horta no ambiente escolar deve ter intenção e objetivos pedagógicos e envolver toda a comunidade na sua concepção, implantação e manutenção, de modo que o entendimento da comissão não é adequado que uma norma abstrata estabeleça que as escolas devam criar hortas. Ao final de seu parecer, a Comissão de Mérito apresentou então o substitutivo número 2, por entender que a proposição poderia ser aperfeiçoada de modo a incidir de forma mais articulada no texto da lei a ser modificada, no caso, a lei 15.072 de 2004, como propôs a comissão anterior, e nesse sentido, preservar a autonomia dos estabelecimentos de ensino na adoção de atividades relacionadas a hortas escolares. Naquilo que compõe a esta comissão analisar, destaque-se inicialmente, que a proposição original cria despesas, cria despesas nova para o erário, neste caso, consiste no fornecimento de apoio técnico, sementes, equipamentos e infraestrutura para a viabilização das hortas, como se denota na redação dos artigos 4º e 6º. Nesse sentido, é imperioso lembrar que, por força do artigo 15 e da lei complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou a assunção de obrigação que não atentam ao disposto do artigo 16 e 17 da mesma norma. Destacamos, em especial, os requisitos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 16. Em análise dos autos, verificamos que deles não constam nem a estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro, nem a declaração de compatibilidade por parte do ordenador de despesas, razão pela qual consideramos que a proposição não poderia avançar na forma original, por não cumprir os dispostos no inciso 1 e 2 do artigo 16, com o artigo 15 do CAPT da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao substitutivo número 1, presidente, na Comissão de Constituição e Justiça e número 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, entendemos que ambos corrigem o impedimento de natureza financeira, pois incorporam ainda com as redações diferentes, os pontos centrais da proposição à legislação vigente, sem estabelecer, ao contrário do que faz o projeto original, obrigação de fazer para o Poder Executivo, que terá, portanto, autonomia para implementar a iniciativa nas escolas conforme seja conveniente e oportuno, inclusive no tocante ao controle das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Tendo em vista que o substitutivo número 2 aperfeiçoa o projeto quanto ao mérito, conforme relatado ao parecer da Comissão que o propôs, consideramos que a proposição deve prosseguir no formato citado. Conforme determinado no artigo 173 do Regimento Interno, essa Comissão deve se posicionar também ao projeto de lei 2.251, anexado à proposição em comento. Entendemos que as considerações apresentadas neste parecer em relação ao projeto original, aplicam-se também ao conteúdo da proposição a ela anexada, uma vez que seus dispositivos têm teor similar. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2009, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição, então, do substitutivo número 1 da Comissão de Condição e Justiça. Em discussão, o parecer. Na hora do escrito, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Ulisses Gomes, permaneçam como se encontram, aprovado, então, o parecer do projeto de lei 2009. Viu? Barra 2020. O projeto de lei 2898, barra 2021, dispõe sobre a criação de auxílio social do gás no âmbito do Estado e das outras providências. A autora é a deputada Beatriz Serqueira, o relator deputado Elitar Quino, e passo a fazer a leitura do parecer. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social opinou por sua aprovação na forma do substitutivo apresentado pela Comissão que a precedeu. Vem agora esta Comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a criar o auxílio social do gás, destinado a assegurar às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, o acesso de gás liquefeito de petróleo para uso doméstico. O projeto autoriza o Estado a criar um auxílio financeiro a ser transferido bimestralmente aos beneficiários. O valor da subvenção corresponderá ao preço de venda médio do botijão de gás liquefeito de petróleo de 13 quilogramas em Minas Gerais, conforme apurado mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em seu exemplo preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a proposição trata fundamentalmente das garantias para a efetividade do direito humano à alimentação adequada e insere-se no domínio da competência legislativa. Não obstante, apresentou o Substitutivo nº 1 a fim de sanar questões de ordem jurídico-constitucional. Para isso, inseriu o conteúdo do projeto em forma de diretriz, em forma de diretriz, na Lei nº 22.806, de 29 de 12 de 2017, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, por sua vez, entendeu ser meritória a proposição que pode contribuir para minorar o sofrimento da população na grave crise que atravessamos e manifestou-se favoravelmente ao substitutivo apresentado pela comissão antecedente. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original cria despesa para o erário, pois autoriza o Poder Executivo a criar auxílio financeiro a ser transferido bimestralmente aos beneficiários. Neste contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretivos Orçamentares, LDO. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensado pelo aumento permanente de receita, quer dizer, a receita está aumentando, então, de receita, ou pela redução permanente de despesa. No entanto, o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoa a proposição e não implica geração de despesas para o Estado, pois trata do estabelecimento de diretrizes para atuação governamental. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 2.898 para 2021, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Os senhores deputados, se estiverem de acordo com este parecer, permaneçam, como se encontram, aprovados. Agora, vamos passar ao projeto de lei 2.898, não, 3.468, barra 2022. Para o primeiro turno, autoriza a criação do RG virtual no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o deputado Charles Santos. O relator iluso, deputado Cássio Soares, com a palavra. Aparecer para o primeiro turno o projeto de lei nº 3.468, de autoria do deputado Charles Santos, que propõe, autoriza a criação do RG virtual no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação, na forma do substitutivo nº 2, por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. Em seu exame preliminar, a CCJ ressaltou que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, uma vez que se trata de assunto de direito administrativo qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio autonômico, base da federação. No entanto, apresentou o substitutivo nº 1 para aproximar a redação do projeto do Decreto Federal nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, que estabelece os procedimentos e os requisitos para a expedição da carteira de identidade por órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal. Em análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública entendeu ser o projeto meritório e oportuno na medida em que permite que a carteira de identidade emitida no Estado entre efetivamente na área digital, podendo ser facilmente acessada com confiabilidade e segurança. Sendo assim, Sr. Presidente, de igual modo, nós concluímos, diante do exposto, pela aprovação do projeto de lei nº 3.468, de 2022, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o parecer do ilustre deputado Cássio Soares. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Srs. Deputados, que o aprovam, aprovam o parecer do relator, permaneçam, como se encontram, aprovados. Srs. Deputados, se queiram fazer alguma discussão ou apresentar algum argumento aqui nesse momento. Não havendo, declaro que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos senhores deputados pela presença e pelo desempenho e encerramos nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto